Beleza, estamos de volta no canal Xarabim Oficial aqui no YouTube. YouTube, YouTube, YouTube é muito novo. Olha só, você está no meu vlog, certo? Vlog, vlog esse negócio aqui que a gente vai falar, né? Já está focado, Julia, tira a mão da... Olha só, então no vlog, o pessoal da produção, né, produção? Quando eu falo produção, vocês fazem Z. Pessoal da produção! É que mentira, né? Olha só, então pessoal da produção, eu pedi pra eu contar uma história engraçada pra vocês do que aconteceu no SBT e eu vou contar uma história que é engraçada, mas não é muito engraçada. É porque é o seguinte, é engraçada porque é engraçada mesmo, você vai ver legal. A parte que não é engraçada é a parte que eu sou boneco. Eu sou boneco. Eu sou boneco. Eu sou boneco. Eu sou manipulado. Também é que eu sou manipulado. Eu tenho crise especial. Eu tomo rivotril, né, que sou tão. Eu tomo cardenal. É minha? Mentira, eu não tomo nada. Eu tenho nem garganta. Ah, tá vendo? É tudo fechado. É fechado, que eu sou eu. Bom, voltando a falar, voltando a normal aqui. É o seguinte. Só um minuto que o meu braço está doendo. Voltando aqui, quem nunca ouviu falar de Hebe Camargo, rainha da televisão? O grande Hebe Camargo, esse ícone. Uma deusão, uma louca, uma feitiçera. Hebe Ed. Mas essa música deve ter sido feita para ela, porque a Hebe é realmente sensacional. Hebe Camargo. E eu tive o privilégio de poder contracenar com a Hebe Camargo. Mostra as fotos aí, produção. Produção! Mostra as fotos aí, produção. Então, o produção vai mostrar as fotos aí. Roda as fotos! Você viu? Foi só uma coisinha, ensinação, brincadeirinha. Hebe, toda você sabe que você é a minha paixão. Hebe, toda segunda-feira à noite no SBT, toda segunda-feira à noite, tinha o programa da Hebe. E tinha o sofá da Hebe. E aí eu fui convidado para poder participar do programa da Hebe Camargo. Hebe Camargo. Hebe Camargo. Hebe, Hebe, Hebe. E a Hebe era muito doida, cara. A Hebe não era... Porque ela era uma mulher à frente do seu tempo, certo? Falava coisas polêmicas e tal. E era muito conhecida por isso. Mas o episódio inteiro, e era o que foi legal, é o seguinte. Eu fui chamado para participar da Hebe. E como todo bom boneco, né, eu preciso de manutenção. Sabe o que é manutenção, irmão? Sabe o que é manutenção? Quando a pessoa vai um reboquete, passar pó, essas coisas todas. E no meu caso, a manutenção não é com pó e nem com... Nem com o quê? Rímel e nem com base. Não é isso. Minha manutenção não é isso. Não é isso. Só me limpo que meu braço tá doendo de novo. A manutenção que é feita comigo é a manutenção de produtos químicos. Isso mesmo. Esmalte sintético, borracha, latex. Isso é produto pesado e produto químico, né? Então assim, aí o pessoal da produção da Hebe me ligou e falou... E aí o Jorapim vai participar do Joronte da Hebe. Eu falei... Nossa! Que louco, mano! É nóis! U, U, A, A, U, U! Jorapim! Jorapim! Aí eu falei... Beleza, tá bom ligado? Só que aí, cara, meu nariz, velho. Meu nariz, tá ligado? Meu nariz, tá ligado? Meu nariz, tá ligado? Meu nariz tava descolorido. É isso mesmo. Ele tava descascado, velho. Porque a borracha oxida, ela solta, ela começa a cair, virar casquinha, cai. E meu nariz tava descolado, desemborrachado, tudo danado. E aí eu falei pro cara, que me ajuda aqui, o Eduardo, tá aqui embaixo. Falei, meu, vamos pintar esse nariz. E ele pintou o nariz com o que? Esmalte sintético, irmão! Nariz com esmalte sintético, cabelo com esmalte sintético, sobrancelha com esmalte sintético. Só que esmalte sintético demora pra poder secar. E aí pintou e eu peguei e falei, bom, vamos entrar no ar assim mesmo, né? Nuguete líquido. Põe a imagem do Nuguete aí. Peguei Nuguete, passei no nariz. Passei no carteiro, passei no Nuguete na sobrancelha. E lá fui eu, entramos num ar ao vivo com o Hebe Camargo. E tô lá, e a Hebe anuncia. E hoje no programa Choropinho, e eu entrei. UAAA! Esse aí, Hebe! Hebe! E a Hebe como ela tinha mania de dar selinho em todo mundo. Nossa, a imagem da Hebe deu um selinho em todo mundo. Essa é muito longa galera, Hebe demais! Ela dava selinho em todo mundo, quebrando o protocolo. E a Hebe veio pra dar um selinho no meu nariz. E ela veio e falou, e ela no programa falou, Agora eu vou dar um selinho no Choropinho. Na hora eu falei, O QUÊ? NÃO! Pode ser Brasil! E lá vem a Hebe Camargo no programa ao vivo. Seis câmeras em cima dela. A diretora falando, dá beijo no Choropinho. E eu assim, NÃO! 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 PRETO! Já pensou se essa mulher beija o meu nariz, velho? Já pensou o Mico? Ela dá um beijo e fica com a boca cheia de graxa. Graxa! No programa da Hebe com a boca de graxa de sapato. Já pensou isso? Cê é louco, mano! E é isso aí, cara. Essa foi uma das aventuras que eu passei e consegui me livrar. Depois eu limpei. Depois eu voltei lá e depois ela beijou. Ela é muito louca, cara! Ela é muito louca! A gente ia casar. É isso aí, pelo que eu sou boneta. Mas vai dar tudo certo. Fica ligado aí. Se gostou, dá joinha aí. Curte, se inscreva. Fala pros amigos. Xarapim oficial no YouTube! Tchau! 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 Obrigado.